Todo dia é dia de consultoria e hoje é o dia de mais um dia da nossa série RDC 216. E como estamos falando de registros, hoje eu vou falar de mais um registro essencial e exigido aí por essa legislação. Se você ainda não assistiu os vídeos anteriores onde eu falo sobre isso, sobre os registros obrigatórios exigidos pela RDC 216, aqui em cima é só clicar que você vai poder assistir toda a nossa série, inclusive os vídeos que eu falo sobre isso. Vai ficar mais fácil de você acompanhar e entender que registros são esses e quais são realmente os registros que a RDC exige para o serviço de alimentação. Conhecer cada um deles e poder implantar eles nos estabelecimentos que você atua. Para que cada estabelecimento realmente obedeça essa legislação na sua íntegra, né? Quanto mais a gente conseguir tornar o estabelecimento próximo daquilo que a RDC exige, melhores serão os controles de qualidade e a segurança dos alimentos preparados nesse local. Certo? Se você tem alguma dúvida sobre a RDC, deixa ela aqui embaixo e claro, não se esqueça, se inscreva no nosso canal, dê o seu joinha, clica lá no sininho para receber as nossas notificações e ficar por dentro aí de todos os nossos vídeos, tá? O registro que eu vou falar hoje é sobre o registro de temperatura. Então vem comigo nesse vídeo pra você conferir. Acompanha comigo aqui na tela o trecho da RDC onde ela exige esse registro. Vamos lá. Então, ó, no item 4.8.18 da RDC 206 diz o seguinte. Caso o alimento preparado seja armazenado sobre refrigeração ou congelamento, deve-se apor no envólucro do mesmo. No mínimo, as seguintes informações. Designação, data de preparo e prazo de qualidade. A temperatura de armazenamento deve ser regularmente monitorada e registrada. Então, aqui diz que a temperatura desse alimento preparado precisa realmente ser monitorada e registrada. É muito comum a gente ver estabelecimentos que até tem um termômetro, até monitora a temperatura, mas não tem nenhum registro disso. Não tem nenhuma planilha onde o colaborador possa realmente anotar essas temperaturas até pra que se tome providências quando se perceba que a temperatura não tá de acordo com aquilo que a gente precisa. Que são temperaturas seguras pra reduzir ou controlar o crescimento microbiano. Então, temperaturas de refrigeração abaixo de 5 graus, de aquecimento, né, ou de conservação do alimento quente acima de 60 graus. Se eu não estou monitorando essas temperaturas, com certeza eu posso estar expondo o alimento a crescimento microbiano e a contaminação desse alimento. Então, é importante entender esses registros, saber aplicar a operação na prática, mas também manter esses dados, essas informações registradas numa planilha, certo? Se você tem dúvidas sobre a RDC no seu entendimento e até mesmo na sua implantação dentro do serviço de alimentação, aqui embaixo do vídeo tem um link pra você conhecer o meu curso RDC 216, onde eu te ensino a analisar, entender, a interpretar essa legislação pra que realmente você possa saber aplicar as suas exigências dentro dos serviços de alimentação dos seus clientes. A RDC é a base do trabalho de um consultor. Se você tem dúvidas sobre essa legislação, é essencial que você faça o curso RDC 216. Assim você vai ter mais segurança em aplicar na prática no estabelecimento do seu cliente. Então, aqui embaixo do vídeo vai ter um link pra você conhecer o curso RDC. E é claro, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, clica lá no sininho, dê o seu joinha, fique por dentro de todas as novidades e eu te espero no próximo vídeo. Até lá!